Amém. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Nasciou de bênçãos indigentes e respetiu de bons dias os rios, acolheu a Israel, o seseco. Lembrando-se de sua misericórdia, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo. Me encheu o meu coração com amor com o Espírito, fazer a sua serva desistir. Amém. 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 Amém.